Se sua encomenda da China ou dos Estados Unidos já chegou no Brasil, já tem uns 5 a 10 dias que não movimenta mais e você tá num medo danado de ser taxado, mas você saber que às vezes pode depender de você, de um simples clique, um simples clique que você der, pode fazer sua encomenda movimentar e passar sem taxa. Então assiste esse vídeo até o final pra você entender tudo como que funciona e você não errar nada. E antes da gente começar esse vídeo, não poderia deixar de pedir pra você deixar o like aqui embaixo, tá bom? Arrasta um pouquinho, deixa o like aqui embaixo, por favor, que isso vai me ajudar muito. E também arrasta mais um pouquinho ainda e se inscreve no canal. Se inscreve nesse canal e ativa esse sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo a partir de agora. Se sua encomenda da China, a última atualização dela, que chegou no Brasil ou foi encaminhada pra fiscalização e depois disso não atualizou mais, às vezes depende de você pra sua encomenda ser encaminhada. Muitas vezes você fica apreensivo, achando que vai ser taxado e tudo mais, fica uma demora, mas a receita tá esperando é você tomar uma atitude, você fazer uma ação. Exatamente, eu vou te mostrar aqui hoje nesse vídeo. E vamos supor que você fez uma compra no AliExpress, beleza, você comprou. Vamos supor que chegou no Brasil dia 10, ou ela já passa sem taxa no mesmo dia, ou no máximo dois dias depois. Se ela chegou no dia 10, no máximo dia 12, ela já tá sendo encaminhada e passou sem taxa. Se não acontecer isso com a sua encomenda, pode ser que você precisa atualizar lá em minhas importações. E por conta dessa demora, às vezes o seu produto nem é taxado, nem nada do tipo. Às vezes aparece só que foi recebido no Brasil, não atualiza mais, ou foi encaminhado pra fiscalização. Se foi encaminhado pra fiscalização, bem provável que vai ser taxado, mas pode acontecer de não ser também. E toda sua encomenda você vai ter que fazer isso aqui que eu vou te postar nesse vídeo. Toda encomenda você tem que fazer isso. E pode ser que seu produto não foi taxado, tá? Você simplesmente tem que vincular o seu produto ao seu CPF. Como assim, cara? O que você tá falando? Eu não tô entendendo nada. Minhas importações, vincular produto com CPF, eu só compro isso pra chegar, eu nunca fiz isso, nem nada. Então vem comigo que eu vou pra tela do meu computador agora e vou te mostrar tudo como que funciona isso daqui. E agora eu tô aqui na tela do meu computador e eu vou te mostrar aqui agora como que você vai fazer isso daí. Primeiro de tudo, você vai vir aqui no Google e vai procurar minhas importações, tá? Você vai escrever desse jeito aqui no Google, vai pesquisar. E você vai clicar nesse segundo aqui, tá? Minhas importações barra correios. Vai aparecer essa janela aqui, o que você vai fazer? Vai clicar aqui, início. Pronto, é isso aqui que você vai chegar. Se você clicar no primeiro link não vai dar certo, segue esse passo a passo aqui pra você chegar aqui. Depois você vai vir aqui em cadastrar, tá? E vai colocar pessoa física e tal, prosseguir, vai colocar seu CPF, nome, preencher aqui, data de nascimento, tudo isso aqui. Aí você vai aceitar e vai continuar e vai pedir uma senha e tal, um e-mail e tudo mais. Depois que você criar sua conta e tudo mais, você vai pra essa aba aqui. O usuário é o quê? O usuário, você vai colocar o seu e-mail, tá? E a senha, você vai colocar a senha que você escolheu lá. Não esquece essa senha, tá? Pelo amor de qualquer coisa. Eu vou entrar aqui na minha conta. E pronto, eu já tô aqui em minhas importações. Aqui é encomenda, o código de rastreio da encomenda, tá? Aqui é o meu CPF, documento vinculado, que tá aqui. O status e aqui a situação atual. Objeto entregue e tal. Quando aparece isso aqui, fiscalização concluída, barra encomenda liberada. Beleza, você já tá aqui em minhas importações. Ah, Cláudio, mas eu entrei aqui e não tá aparecendo o código de rastreio do meu produto. É aí que tá. Se não tiver aparecendo o código de rastreio aqui, por exemplo, eu vou copiar isso aqui, que tá aqui embaixo. E você vai colar o seu código de rastreio aqui e vai pesquisar. Aí vai aparecer uma aba pra você colocar o seu CPF. Você vai colocar o seu CPF e vai vincular essa encomenda. Ah, Cláudio, mas eu pedi no CPF da minha mãe e tudo mais. Você cria uma conta em minhas importações no nome da sua mãe e vincula o CPF dela. Então você tem que ficar atento nisso daí. Beleza, depois que você vinculou, vai aparecer aqui, ó. Documento vinculado, vai aparecer esse seu CPF. E a situação atual vai aparecer documento vinculado. Quando aparece documento vinculado já, pronto. Você não precisa fazer mais nada. Precisa vincular a sua encomenda no seu CPF, lá em minhas importações. É só você vir aqui, bem simples, tá? Pesquisar a encomenda, você vai colar o código de rastreio e vai dar um Enter. E já vai aparecer pra você colocar o seu CPF e depois vai aparecer aqui embaixo o documento vinculado. É bem simples. Bem provável que sua encomenda já vai ser encaminhada. Então, às vezes, uma simples coisinha dessa aqui pode fazer sua encomenda chegar bem mais rápido. E pode fazer sua encomenda liberar e não ficar tantos dias presa lá na alfândega. Ah, Cláudio, mas beleza. Eu coloquei a minha e tudo mais. E apareceu aqui objeto em fiscalização. Bem provável que vai ser taxado. E depois que ela ser taxada, você clica nesse olhinho aqui, que vai aparecer essa aqui, essa DIT. O que é essa DIT? E essa aqui é a sua declaração e tudo mais. Isso aqui foi a taxa que eu tomei. Isso aqui foi no Little Tree que eu pedi. Isso aqui foi declarei. Eu declarei isso aqui. Nesse, deu 7. Deu 214. Dividido e tal, deu 140 reais pra eu pagar. E pra você pagar, vai aparecer um símbolo de um cifrão bem aqui, tá? É só você clicar nele, colocar lá boleto e tal. Pegar o código, imprimir e pagar. E pronto, você não precisa fazer mais nada se a sua encomenda for taxada. Isso aqui é bem simples, tá? Qualquer dúvida, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Que eu vou até te ajudar. Se a sua encomenda tá demorando a fiscalizar, se a sua encomenda tá lá parada, faz o teste, tá? Mesmo se você já sabe sobre isso, dá uma olhadinha lá. Vê se tá vinculada já. Se tiver vinculada, é só esperar. Porque aí você não precisa fazer mais nada. Então, toda encomenda sua, faz esse teste, tá? Vê se tá vinculada, vê se tá tudo certo. Normalmente, as encomendas já vêm vinculada direto, tá? Já aparece já vinculada. Mas pode acontecer de não vincular também. Então, você tem que ficar de olho nisso daí. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Realmente, espero que você tenha te ajudado. Às vezes, sua encomenda pode sair bem mais rápido. Então, faz o teste aí, tá? E me conta aqui embaixo nos comentários também, pra eu ficar sabendo. Então, se você gostou desse vídeo, arrasta um pouquinho pra baixo. Deixa o like aqui embaixo, tá bom? E arrasta mais um pouquinho ainda e se inscreve no canal. Se inscreve nesse canal aí e ativa esse sininho de notificação, pra você não perder nenhum vídeo a partir de agora. Então, realmente, espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu, até a próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.